Vai, vai não, vai dirigindo, pode ir, vai dirigindo, isso, isso Sofia, vai dirigindo, isso, certinho, não, freia não, vai, isso, vai devagar, vai devagar, vai devagar, isso, já aprendeu, agora vai reto pra lá, vai reto pra lá, isso, vai devagar, cuidado, não é que você vai virar por causa do negócio, isso, vira com cuidado, isso, agora vai reto, isso, vai reto, isso, agora pode acelerar um pouquinho mais, se você quiser, se você sentir mais, pode acelerar, assim, isso, good job, isso, aí, cuidado, isso, isso, agora freia devagar, papai verde, do jeito que a gente ensinou, sem apertar forte, freia, isso, então gente, me desiste,